Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que eu falo, sou o Italo Gabriel e mais um vídeo de Minecraft Temor E é uma bingosa no nosso lenzinho, tá? Pega alguns pãozinhos Tá galera, começa logo né? Na taxa, na taxa Então gente, eu vou pegar aqui os pães Pegar todo o milho, né? Porque vai ser como é que é assim Vem arrumando tudo, né? Lógico Pegar um arroz de tocha Pegar dois de tocha, né? Lógico que eu preciso de tocha Pegar extinto, carvão Pegar picareta Pegar... Feito de tocha na casa de isqueiro Pegar... Eu vou pegar três pães Agora eu pego um outro lado A gente abre aqui Pegar um... Não sei que eu pego a... Pegar um... Pegar um... Obrigada. . 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 na verdade peguei a pedra na verdade peguei a pedra na verdade peguei o gulho e agora vou fazer aqui do lado do baile vou fazer essa bandeira por toda a canta aqui do meio de baixo eu acho que tem pedra vou logo no escorfinho da nossa casa um W pra andar é lógico vai ficar aqui vou fazer prenda o sério prenda que bloco estranho vou colocar aqui nisso meu sério caraca velho velho vou colocar sua cavita agora o cu eita o rosto vamos não eu vou colocar aqui entrar eu vou colocar aqui coloco um bocadinho Ai gente, não deixa ver como tá Eu já tava querendo que o bloquinho de terra Não, não vou ter que me escure-se assim Não precisa ver como tá que eu quero o dia o dia o 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